Olá Ponto Brothers, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe uma dica bem bacana para você aí que passa muita dor de cabeça com mensagens apagadas dentro do WhatsApp. Mas antes da gente falar sobre assunto eu peço para você que ainda não curtiu e compartilhou esse vídeo que faça isso agora para estar nos ajudando na divulgação e também se inscreva em nosso canal para poder ficar sempre bem informado. Então depois da vinheta de abertura você já fica com o vídeo de hoje. Bom pessoal, quem nunca ficou com uma pulga atrás da orelha quando viu aquela mensagem no WhatsApp apagada? É um recurso novo que a ferramenta trouxe, mas que às vezes a gente fica se perguntando o que será que escreveram naquele grupo? Que mensagem será que essa pessoa escreveu para mim e apagou? Não é? Mas hoje eu vou ensinar para você uma técnica muito bacana de um aplicativo que a gente instala dentro do celular e que ele então faz a captura dessas mensagens antes delas serem apagadas. Lógico, esse aplicativo vai ter as suas limitações, né? Ele não vai conseguir recuperar mensagens antigas aí que foram apagadas, mas daqui por diante sempre que uma mensagem for apagada ele vai te notificar e vai mostrar para você, tá? Então para a gente poder ver isso no Android, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos acessar a Play Store e vamos pesquisar por WA delete for everyone, ou seja, deletado para todos, quando aquela mensagem é apagada para todo mundo. Você vai fazer então a instalação desse aplicativo, no caso já fiz para a gente poder adiantar, então vamos abrir ele aqui e ver como ele funciona. Ele logicamente vai solicitar algumas permissões para acesso ao seu celular, então a gente primeiro vai marcar aqui que concorda e apertar o botão aqui embaixo, tá? E você já vê na primeira mensagem dele, você pode ver todas as próximas mensagens excluídas do WhatsApp Messenger ou WhatsApp Business, né? As duas versões ali do WhatsApp. Vamos para frente, contatos baseado em bate-papo e vamos passar tudo isso aqui e vamos então agora ativar as permissões. Então, vamos adicionar ele então aqui no WA delete everyone e vou colocar como permitir. Ok? Feito isso, ele vai dizer que está tudo pronto, nós vamos clicar então em continuar. Eu já recebi aqui uma mensagem dele de bem-vindos e agora eu posso também adicionar permissão para ele poder salvar fotos e vídeos que forem apagados também. Então, eu vou permitir e agora eu vou em continuar. Muito bem, agora então a gente está preparado para receber então essas mensagens que forem deletadas. Vamos fazer um pequeno teste. Eu vou pedir para minha noiva Camila enviar uma mensagem e apagar ela logo na sequência. E aí, a gente vai ver se vai funcionar ou não da maneira que a gente quer, né? Então, por favor, Camila. Eu vou sair aqui do aplicativo, né? Para não dar problema. Ela me enviou a mensagem e agora eu vou pedir para ela excluir a mensagem. Antes da gente ver. Olha só, ela acabou de excluir a mensagem e o que que aconteceu? Camila excluiu uma mensagem, né? Vamos lá. Antes da gente ver aqui no aplicativo, vamos lá no WhatsApp ver. Então, eu acessei o WhatsApp aqui, ó. Essa mensagem foi apagada. Mas será que o aplicativo conseguiu capturar? Vamos lá ver então. Recebi até uma notificação que ela apagou. Então, clicando sobre a notificação, olha lá. Mensagens excluídas são encontradas. E o que que a Camila me enviou? Um olá. Se inscreva no ponto canal. Então, olha só que bacana. Funcionou a nossa dica. Com esse aplicativo instalado agora no meu celular, qualquer pessoa que me mandar uma mensagem e excluir logo na sequência, eu vou ter acesso a essa mensagem, tá? Bom, gente. Se gostou do vídeo, clique em gostei. Clique em compartilhar. Se essa dica foi importante para você, não perca tempo e veja as outras dicas que nós estamos sempre atualizando. se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho das notificações, tá? Deixo um forte abraço para todo mundo e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho